Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. O ministro das comunicações, Fábio Faria, entregou hoje ao Palácio do Planalto o projeto de lei que permite o processo de privatização dos Correios. Antes de chegar ao Congresso, a proposta ainda vai ser analisada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e pela Casa Civil da Presidência da República. Esse projeto que vai dar condições de entrar no processo de privatização para o ano 2021, a consultoria Accenture, contratada pelo BNDES, também está fazendo o seu trabalho em até 120 dias. Eles vão entregar a consultoria que também será enviada para o Congresso Nacional para estabelecer parâmetros, falar sobre estabelecer regras. Esse projeto trata muito mais, que nós entregamos, mais sobre princípios do que regras, até porque o Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema. E é lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, tratar da universalização das entregas, os Correios, em relação aos funcionários. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a nova lei de trânsito. De autoria do próprio governo, ela foi entregue pessoalmente pelo presidente ao Congresso em junho do ano passado. A repórter Selma Dias tem os detalhes. A publicação saiu hoje no Diário Oficial e as mudanças começam a valer em 180 dias. A validade da carteira de motorista foi ampliada para 10 anos para quem tem até 50 anos de idade. E acima disso, a renovação terá de ser feita entre 3 e 5 anos, dependendo da idade do condutor. E no caso de lesão corporal e homicídio causados por motoristas embriagados, a pena de reclusão não poderá ser substituída por outra mais branda, como já acontece hoje. Fora isso, agora a pontuação da carteira pode chegar a 40. E antes da suspensão, os motoristas profissionais poderão passar por um curso preventivo de reciclagem. Na lei anterior, a punição era aplicada aos 20 pontos. O setor de serviços no Brasil cresceu 2,9% em agosto na comparação com julho. Foi a terceira taxa positiva seguida. Os serviços prestados às famílias tiveram destaque. De acordo com o IBGE, mesmo com a alta, o acumulado no ano caiu 9% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!